Música Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao Podo Brand, o podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, designer e empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca, Simplificando o Branding, disponível na Amazon e no site arvoredamarca.com. O objetivo do Podo Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre a executiva, o rompimento e a empresária. E a convidada de hoje é Maria Tereza Teodoro, carinhosamente conhecida por Maitê. É mineira, graduada em administração de empresas pela PUC em Minas Gerais e MBA em finanças pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Por mais de 10 anos, foi executiva de uma grande empresa. Este foi um sonho planejado enquanto ainda estava para entrar na graduação. Em 2019, uma tragédia transformou sua vida. Isso provocou uma nova e intensa jornada em busca do sentido da vida. Ela, então, se dedicou ao conhecimento e à formação em várias áreas, entre elas a neurociência, programação neurolinguística, hipnoterapia, coach, entre outras. Na sequência, ela desenvolveu a mentoria e a vivência despertar. Criou, então, seu primeiro negócio naquilo que despertou para uma nova realidade, o autoconhecimento. Ainda em 2022, ela e uma amiga de longa data fundaram a marca de joias Essenza, onde é gestora e designer. O objetivo deste episódio é dar luz ao despertar pessoal, superar adversidades, traumas e situações que todos estão sujeitos em sua jornada. Maitê, seja muito bem-vinda. Olá, Maurício. Muito obrigada. Primeiramente, queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouco da minha trajetória ao longo desses anos. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Maitê, eu é que agradeço a aceitação do convite, uma alegria te ter hoje no Podbrand e, certamente, a tua história de vida. vai inspirar muitas pessoas a superar suas adversidades e, certamente, vão sair melhores em suas versões depois desse episódio. Entrando no tema, todos nós, empreendedores ou não, estamos sujeitos a adversidades. Algumas relacionadas aos negócios, outras familiares e tantas mais. Você tem uma experiência de vida singular em que a adversidade veio em quase todos os territórios da sua vida, quase que simultaneamente. E uma delas foi, inclusive, uma tragédia familiar. Eu desejo muito que a sua história de vida ajude as pessoas a superarem estas adversidades que cada um tem. penso também que o seu relato irá trazer luz à estratégia dos indivíduos em busca do autoconhecimento. Então, eu lhe pergunto, qual é a sua origem e como foi sua trajetória de vida até conquistar o espaço no ambiente corporativo sonhado desde o início da sua graduação? Maurício, então, a minha origem, ela vem de duas pessoas que tem como principal valor o trabalho e a independência financeira. Então, desde pequena, eu sempre vi os meus pais buscando, trabalhando para conquistarem e darem uma boa condição, tanto para mim quanto para minha irmã. Então, eles vieram de uma família simples, de uma família humilde, se dedicaram muito ao trabalho. Então, minha mãe era funcionária pública, o meu pai trabalhou no comércio desde os oito anos de idade, o que hoje parece, assim, surreal, né? Parece, né? Como imaginar isso? E ele tem até o documento, até hoje, daquela época. E depois ele se tornou empresário. Logo quando eu nasci, ele tinha recém se tornado empreendedor. Então, eu acompanhei toda essa jornada e isso sempre me inspirou muito. Eu e minha irmã estudamos em escola particular, graças a essa dedicação dos meus pais. E aí, desde pequena, eu me inspirei muito nisso. Então, quando eu era bem criança, eu fazia uns chaveiros de papel, assim, que não tinham funcionalidade nenhuma, mas eu vendia pra família e a família comprava pra incentivar, sabe? Então, eu sempre tive essa vontade de ter essa independência financeira, de trabalhar, de ser produtiva. E aí, depois, evoluindo, né? Quando eu tava na pré-adolescência, eu fazia bijuteria de comiçanga e vendia no colégio. A brincadeira que eu mais gostava quando eu era criança era uma caixa registradora. E eu tinha que ser a dona do comércio, então, minha irmã não tinha nem possibilidade de escolher o que ela ia ser na brincadeira. Era sempre eu. Então, sempre, assim, com essa vontade e muito inspirada no que eu via os meus pais fazendo. E aí, quando foi o momento de decidir, né? Qual graduação que eu ia prestar, o que eu ia prestar no vestibular, o colégio, ele sempre trazia palestrantes de todas as profissões pra que a gente tivesse um contato maior, né? Entendesse melhor pra poder tomar aquela decisão. E nessa ocasião, eles trouxeram uma administradora que trabalhava numa multinacional da área de mineração. E nesse momento, eu me apaixonei, assim, por tudo que ela falou, por tudo que ela apresentou. E a partir daquele momento, eu decidi que eu ia prestar vestibular pra administração e que um dia eu ia trabalhar nessa empresa. Ainda que fosse quando eu estivesse mais velha, enfim. Mas era uma determinação minha pra minha vida. Então, eu fiz vestibular. Em 2005, eu ingressei na PUC Minas. E em 2007, o meu primeiro estágio foi exatamente nessa empresa que eu almejava. Então, esse é um pouco da minha trajetória e até o corporativo. Muito bem. esteve presente, então, na tua jornada. No entanto, eu lamento entrar num tema que possa te trazer uma certa tristeza ou um sentimento de dor. Mas eu considero muito importante como efeito pedagógico para que as pessoas que nos ouvem aprendam através daquilo que tu vivenciaste. E essa tragédia impactou a tua vida não só no teu lado pessoal, mas também na tua carreira como executiva. Conte o que ocorreu e quais foram as consequências desta adversidade na tua vida neste momento. Maurício, eu sempre comento, né, quando as pessoas perguntam sobre falar sobre tudo que aconteceu, que, assim, tudo que eu penso, tudo que eu faço hoje, as decisões, as renúncias, elas são pautadas exatamente nesse fato. Nessa situação que aconteceu com a minha vida. Então, independente de estar verbalizando isso, isso é presente constantemente na minha vida. E aqui, é claro, a gente precisa tomar um cuidado para que isso não gere um gatilho que seja acionado a todo tempo. Então, isso não é um problema para mim e até porque eu olho justamente para entender o que eu posso trazer com tudo isso, né. O meu trabalho vem de tudo isso. Então, como eu falei anteriormente, o meu grande sonho naquele momento era ingressar nessa empresa, nessa multinacional, e assim eu fiz. Fiz carreira, né, entre idas e vindas. E em 2019, eu trabalhava na Vale, que era essa empresa que eu tanto almejava. Eu estava noiva e o meu noivo também trabalhava na Vale. Nós íamos nos casar ali seis meses, né, isso é janeiro de 2019 que eu estou falando. e nós já morávamos juntos, tínhamos vários planos e ele trabalhava em Brumadinho. E ele faleceu no rompimento da barragem de Brumadinho e a partir desse momento, assim, o meu chão desabou e foi exatamente o que você falou, assim. Impactou todos os pilares da minha vida, né, porque perder uma pessoa que você ama já é um grande impacto por si só. Eu nunca tinha tido uma perda próxima, né, eu não sabia, eu sempre tive muito medo de ter que lidar com isso. E principalmente dessa forma, dessa magnitude que nunca ninguém imagina, né. Então, a partir daquele momento, eu fiquei completamente perdida em todos os âmbitos. Porque eu já tinha que lidar com aquela dor que eu não sabia como lidar. Eu não tinha mais perspectiva de vida pessoal, porque os sonhos que eu tinha naquele momento de me casar, de constituir família com aquela pessoa que eu amava não faziam mais sentido naquele momento. profissionalmente, eu não conseguia mais desempenhar as minhas atividades e eu amava o que eu fazia, então não era o tipo da coisa que, ai, aquela pessoa que vai pro trabalho, não gosta do que faz, tá insatisfeita. Não, eu sempre amei. Isso pra mim é uma condição, assim, sabe, de trabalho. Eu preciso gostar, sabe, eu gosto de me entregar. E naquele momento eu falei, o que eu vou fazer? E eu sentia que eu não queria mais voltar pro corporativo, mas eu tinha feito toda a minha vida pautada no corporativo. Então eu precisei olhar pra dentro e me procurar, sabe, me encontrar, na verdade. Porque realmente, assim, nesse momento, tem até um livro que fala sobre isso, que é Em Busca de Sentido, de Vitor Frank, que a gente precisa ter um sentido pra vida. E naquele momento eu olhava e pra mim a vida não tinha mais nenhum sentido, né? E aqui a gente fala muito de identidade. Muitas vezes a gente se identifica pelo que a gente tem, pelo que a gente faz, mas a gente não tem uma base de identidade sólida. Quem nós somos? e nesse momento eu não sabia quem eu era. Então, as consequências foram relacionadas a uma reconstrução, né? Reconstrução do que eu pensava pra vida, porque a única certeza que a gente tem na vida é da morte. É a única certeza. Todo o resto a gente espera, acredita, mas a gente não tem certeza. Só que a gente vive como se isso nunca fosse acontecer. E aí a gente deixa pra depois situações importantes, decisões importantes, a gente não para pra poder olhar pra nós mesmos, pra refletir se todas aquelas escolhas que nós estamos fazendo faz sentido ou não. Então, assim, e eu sempre fui muito rígida comigo mesma, uma cobrança muito grande. Então, eu me coloquei em situações que eu desrespeitei o meu corpo físico, o meu corpo mental. Mas era o que eu conseguia naquela situação, sabe? Então, assim, foram várias as consequências de vida pessoal, de vida profissional, de reconstrução de uma identidade, de reconstrução do entendimento de como eu poderia servir, né? Ao longo da vida, qual era o que hoje as pessoas chamam de propósito, eu falo sobre o Wikigai, né? Entender tudo isso, aprender a lidar com os traumas que surgiram a partir disso, e eu sempre olhei pra tudo tentando entender o para quê. Para quê Deus estava colocando aqueles desafios na minha vida, sabe, Maurício? Porque, assim, se a gente, nesse momento, se apega ao porquê, porquê comigo, porquê agora, a gente não consegue sair desse estado de vitimismo pra mudar essa situação, pra sair dessa situação, desse porá, né? Porque a gente se encontra num momento de uma grande adversidade. Então, isso é um pouco do que aconteceu e de algumas consequências que vieram com tudo isso. esse rompimento vitimou mais de 200 pessoas, não é? 272. Lamentável, uma tragédia inesquecível na história do Brasil. A carreira profissional, ela tem sido, em certo sentido, bastante complexa pra todo mundo. O que provoca em muitas pessoas a sensação que tu mencionaste de sentido de estar perdido. Lógico que por causas distintas. Então, qual foi o caminho que você escolheu pra superar essa tragédia e, ao mesmo tempo, reinventar tua jornada de vida? O caminho que eu escolhi, Maurício, foi o do autoconhecimento. E aí, assim, aqui, a gente precisa de um cuidado muito grande. Quando a gente menciona sobre esse caminho, que é um cuidado que eu tenho tido, né, quando eu compartilho com as pessoas, hoje em dia, as pessoas são muito imediatistas, né? Então, às vezes, é o engenheiro de obra pronta. Tudo parece muito fácil, tudo parece muito óbvio, óbvio. Então, quando a gente olha pra trás, eu falo, ai, o meu caminho foi o autoconhecimento, mas ele foi construído. Hoje, eu tenho essa clareza. Naquele momento, eu fazia o que dava, sabe? Eu tinha que agarrar uma corda pra poder sair daquela situação. É, óbvio que teve, ai, teve um momento de revolta, teve um momento de recolhimento, tiveram todos esses momentos, né? Então, é muito importante reforçar isso, porque hoje em dia, a gente vê muito através das redes sociais, as pessoas compartilhando o resultado e tá tudo certo, né? Eu sou uma fã das redes sociais, eu acho que se elas forem bem usadas, as pessoas souberem usar essa ferramenta, é algo grandioso, de muito conhecimento, mas muitas pessoas olham o palco da pessoa e entendem que aquilo é todo o bastidor também, né? Então, o meu processo foi o autoconhecimento, quando eu vi que eu não conseguia, eu não tinha ideia do que que eu faria com a minha vida pessoal, com a minha vida profissional, eu fui buscar profissionais que me ajudassem a me redescobrir, a me reconstruir, na verdade, a entender quem que eu era, o que que eu queria, qual que era o meu objetivo, o que que eu gostava de fazer, já que eu não queria mais, eu não me via mais no corporativo e era, toda a minha base veio do corporativo, então eu precisei me reconstruir nesse sentido, né? Então, eu contei com a ajuda de terapeutas, de mentores, de coaches, pra poder entender qual que era o caminho que eu ia seguir, né? Quem eu era. Porque naquele primeiro momento, eu não tinha vontade de nada, sabe, Maurício? Assim, eu lembro, a minha fé sempre foi muito forte desde o início e é isso que me trouxe até aqui, né? E eu lembro que eu falava, olha, não tá fazendo sentido, assim, a minha vida, sabe? Mas eu entendo que se eu estou aqui nesse momento, tem um propósito e eu preciso entender qual que é esse propósito. Então, que seja feita a sua vontade, mas que seja feita logo, assim, sabe? Aquela ansiedade que a gente tem do, pelo amor de Deus, quando isso vai acabar, sabe? E a partir daquele momento, quando eu falava, olha, não tá fazendo sentido, teve um dia que eu falei, se a minha vida puder contribuir pra vida de uma pessoa, que seja, não tô falando de duas, dez, vinte, uma pessoa, ela vai ter valido a pena. E, assim, essa é uma frase que tá muito forte, assim, sabe? De quando eu realmente defini isso e a partir daí as oportunidades começaram a surgir, então eu acredito muito nessa fluidez, quando você se coloca, sabe? Disponível pra aprender, pra servir, pra se doar, as coisas começam a acontecer, as conexões começam a acontecer, pessoas começam a surgir, e daí eu me formei em pinoterapia, depois eu me formei em coach, desenvolvi a mentoria, desenvolvi a vivência, e hoje, eu, através das joias, né, da Essenza, nós eternizamos histórias de alegria, histórias de amor, e nós celebramos a vida, então, assim, um objetivo, né, um pilar muito forte dentro da Essenza é justamente esse, de celebrar a vida, por conta, justamente, da minha trajetória, porque eu percebi que muitas vezes a gente deixa pra depois celebrar, demonstrar o amor, então eu quis trazer tudo isso pra impactar de uma forma positiva na vida das pessoas, seja através de uma palavra, seja através de uma mentoria, seja através de uma joia que vai lembrar de uma pessoa importante, de um momento importante, então, esse foi o caminho que eu escolhi aí pra passar pra essa trajetória. Em sua primeira trajetória como empreendedora, antes da Essenza Joias, você desenvolveu e implementou a mentoria e a vivência despertar. Quais são os pilares desenvolvidos nessa prática de mentoria que era individual e da vivência na imersão em grupo que você criou? E ainda, quais são as respostas que as pessoas revelam pra sua própria vida a partir deste exercício intelectual, vamos chamar assim? Maurício, a mentoria e a vivência são uma grande paixão na minha vida, sabe? E são um grande presente. Elas foram pautadas justamente nessa minha trajetória. E elas surgiram de uma forma muito fluida e muito natural. Eu precisei fazer todo esse caminho de olhar pra mim e de entender quem eu era. Quais eram os meus sonhos a partir daquele momento? Quais eram os meus medos? O que eu amava fazer? Quais eram os meus valores? Quais eram as minhas crenças? E como que a minha identidade, os meus valores, as minhas crenças facilitavam ou dificultavam pra que eu atingisse os meus objetivos? Então, eu precisei de fazer essa organização mental, né? Eu, no meu processo. E eu comecei a compartilhar isso com algumas pessoas no meu entorno, né? Porque, apesar de outras pessoas não terem, de repente, tido uma perda de um ente, assim como eu tive, várias pessoas que trabalharam comigo trabalharam atendendo as famílias. Ou perderam equipes inteiras. Então, tava muito difícil pra todo mundo. Era realmente, assim, uma situação de caos. E aí, eu sempre tive na veia, assim, de compartilhar o que é bom pra mim. Sempre. seja um produto, seja uma experiência, seja qualquer coisa. Eu sempre gostei. E eu comecei a compartilhar. Isso começou a fazer sentido pras pessoas que estavam na minha volta. E aí, no meio da pandemia, eu transformei isso na mentoria. Então, assim, os pilares que depois ela evoluiu quando a gente pôde, né, finalmente se reunir em grupos, evoluiu pra vivência. Então, os pilares são justamente esses, assim, primeira identidade. Quem é o Maurício? Quais são os sonhos do Maurício? Quais são os medos? Porque são perguntas que parecem muito simples, óbvias, mas que assim, desestabiliza as pessoas quando você para pra poder refletir. Porque a verdade é que a gente vive 30, 40, 50 anos da nossa vida de uma forma muito robotizada e automatizada e a gente nunca para pra refletir isso. A gente sempre tá conectado com o externo, né, então muitas vezes a gente perguntar do outro é mais fácil de responder do que a gente porque a gente não tem aquele momento de parar e de olhar pra dentro e de refletir. A gente acaba sendo resultado do que a sociedade impõe pra gente. Então, muitas pessoas chegavam com essa mesma sensação que era a minha do tipo o que eu faço hoje faz sentido pra mim ou só foi resultado das coisas que foram acontecendo sem que eu tivesse consciência daquilo que eu estava decidindo. então fazer esse primeiro momento de reflexão é fundamental pra começar a se conectar com a sua essência. Então, passado esse momento da identidade a gente fala sobre Ikigai que é o que as pessoas normalmente falam sobre o propósito que é entender o que eu amo fazer o que eu amo o que o mundo precisa o que eu posso ser remunerada porque aí também tem uma outra questão quando a gente começa a falar de viver a vida leve viver no propósito as pessoas conectam isso com não ter responsabilidade não trabalhar fazer algo que você não vai ser remunerado como se fosse assim filantropia e a gente tem tantas coisas que a gente pode desenvolver que a gente ama fazendo o que a gente ama eu tive casos por exemplo de arquitetos que fizeram a mentoria que eles já estavam no Ikigai que estavam buscando outras respostas então quando a gente fazia o exercício do Ikigai as respostas eram eu amo entregar um projeto eu amo saber que eu vou entregar o lar de uma pessoa um lugar onde ela vai trabalhar com prazer sabe então o Ikigai era um outro pilar crenças e valores porque muitas vezes assim as nossas crenças e os nossos valores eles influenciam as nossas ações as nossas decisões os nossos sentimentos os nossos pensamentos ainda que a gente não tenha consciência deles eles estão ali influenciando tudo que a gente faz e quando a gente não tem consciência aquilo ali pode gerar um incômodo gerar um grande problema sem que a gente entenda a origem daquilo daquela situação porque na verdade as vezes você está infringindo um valor seu as vezes você está numa empresa que não tem o mesmo valor que você e aquele incômodo está está gerando ali as vezes até uma patologia até uma doença então é fundamental entender porque quando vier essa situação você já sabe porque que você está sentindo aquilo e principalmente entender quais são os seus objetivos onde que eu quero chegar como eu falei anteriormente é fundamental a gente ter um sentido na vida o que que a gente busca o que que nos motiva pelo que que a gente acorda diariamente né então essa trajetória esses são os pilares principais da mentoria e da vivência e assim as respostas que as pessoas trouxeram tiveram para a sua vida foram as mais diversas porque assim cada um chega com um anseio cada um chega com uma dor e aí a gente vai trabalhar aquilo que aquela pessoa está buscando né então nós tivemos várias respostas do tipo pessoas que mudaram de cidade pessoas que foram promovidas tiveram pessoas que mudaram de casa a mesma pessoa mudaram de casa de emprego e de país para você ter uma ideia mas a grande entrega da mentoria da vivência além de todas essas possibilidades é a possibilidade de você viver a vida de uma forma mais consciente então por isso o nome mentoria despertar e vivência despertar é um despertar para a vida que é o que eu precisei fazer porque até aquele momento até 2019 eu era uma pessoa extremamente robotizada extremamente estressada pessoas que convivem comigo hoje às vezes falam assim Maria Tereza eu não consigo te imaginar desse jeito eu falo então porque eu não tinha essa consciência do o que que me incomodava o que que gerava esses gatilhos sabe da finitude da importância de você viver cada dia como se fosse o último e não é viver cada dia mais uma vez não é viver cada dia como se fosse o último de uma forma inconsequente e responsável mas é de uma forma conectada com seus valores conectada com seus objetivos fazendo escolhas que respeitem os seus objetivos os seus valores a sua identidade né então a entrega da vivência e da mentoria é exatamente isso olhar se conhecer organizar esse pensamento porque muitas vezes quando a pessoa principalmente quando a pessoa está começando o processo do autoconhecimento ela fica perdida né por onde que eu começo ai mas é muita ferramenta nossa mas hoje tem vários profissionais onde que eu começo por onde eu começo então a mentoria a vivência é esse começo de organizar ali entender como que está cada um dos pilares da minha vida onde eu preciso começar a atuar eu não vou começar a atuar em tudo mas se eu tiver aqui com o meu pilar de saúde muito impactado muito ruim ele vai começar a impactar na minha vida profissional nos meus relacionamentos na minha espiritualidade então é isso é uma organização mental a mentoria e a vivência é o exercício de autoconhecimento de avaliação da sua própria jornada ou até identidade em comum é muito raro que a pessoa dedique tempo para pensar sobre si profundamente e sobre si não sobre a rotina mas sobre o sentido da vida das escolhas e tudo mais hoje como sócia e gestor e designer na Essenza tu ainda pratica o processo de mentoria e ainda constrói os grupos da vivência despertar Maurício no momento que eu comecei a Essenza eu ainda estava com a mentoria e com a vivência e aí eu dei uma parada porque eu precisava me dedicar para a Essenza a gente sabe como é a empresa quando ela está iniciando é como um bebê a gente precisa e eu gosto de me entregar eu não gosto de fazer nada mais ou menos sabe então quando eu comecei antes mesmo de existir mentoria que a gente fazia grupos na minha casa para que eu aplicava as ferramentas que eu estava aprendendo eu não conseguia fazer mais ou menos então assim as pessoas se reuniam lá em casa e aí eu preparava um chá com biscoito aquele estilo bem mineiro assim sabe chamava naquela época eu não guiava meditações então eu chamava profissionais que pudessem fazer isso eu não consigo fazer as coisas pela metade então a última turma da vivência foi em agosto do ano passado e eu ainda fiquei com mentoria até por volta de setembro outubro porque aí a gente entrou num processo de final de ano de colab de uma série de atividades que me demandaram muita dedicação então nesse momento está parado está muito latente essa questão da mentoria voltou muito forte e aí eu estou repensando aquele momento de sentir porque eu sou muito esse processo de sentir sabe quando é um momento e não foi fácil desapegar não foi fácil porque como eu falei anteriormente a mentoria e a vivência são uma paixão na minha vida sabe é aquela coisa assim que meu Deus meus olhos brilham então até eu aceitar que eu precisava me dedicar agora ao designer à gestão foi um processo mas que foi necessário naquele momento mas a mentoria e a vivência estão aqui em algum momento elas vão ser retomadas espero que tu possa retomar pelo resultado que as pessoas tem a partir da tua própria experiência de busca destas soluções vamos chamar assim de sentido de buscar um conteúdo que te desse sentido para a vida e que tu hoje transmite repassa para as pessoas através desse projeto que tu criaste né toda essa tua trajetória toda essa tua história ela me remete a um conceito que é o conceito da escolha me vem muito a mente esta palavra a partir daquilo que foi as tuas ou que foram as tuas decisões o conceito de escolha ele está estreitamente vinculado ao de possibilidades de tal modo que não há escolha onde não há possibilidade visto que isso é justamente a possibilidade que se oferece a uma escolha como tampouco a possibilidade onde não há escolha visto que a antecipação ou a projeção ou a simples provisão destas possibilidades já são escolhas por si só então eu te pergunto na superação de uma enorme adversidade o que se deve buscar primeiro novas escolhas ou procurar as possibilidades no caminho da superação Maurício assim eu acho que é super válido avaliar as possibilidades e aí a gente está falando aqui de grandes adversidades né então diante de grandes adversidades geralmente assim naquele primeiro momento a gente não consegue ter noção de se a gente vai fazer escolha se a gente vai olhar para as oportunidades que a gente tem esse primeiro momento é bem desafiador então muitas vezes a gente vai tem até uma frase do Cortella né que é faça o seu melhor enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda então naquele primeiro momento muitas vezes é isso que acontece mas eu acredito muito na força de uma nova escolha na força de um novo caminho na energia que isso gera eu lembro quando tudo aconteceu teve uma pessoa que me mandou uma mensagem se solidarizando e compartilhou que no momento desafiador da vida dela ela estabeleceu novas rotinas então passava por caminhos diferentes porque quando a gente fala de novas escolhas muitas vezes as pessoas ficam pensando em grandes escolhas né ai qual o caminho profissional que eu vou seguir o que que eu vou mas a gente pode começar a pensar grande e começar pequeno né então criar uma nova rotina passar por lugares diferentes começar um novo esporte estar em ambientes novos e ai você começa a criar este movimento sabe então eu acredito que é um convite esse momento de uma grande adversidade é um convite da vida a te fazer repensar sobre tudo aquilo que você tinha como verdade absoluta e pensar e fazer novas escolhas a partir disso sabe então eu acho que é isso é um caminho que provavelmente no início ali vai olhar as possibilidades porque é isso que a gente consegue naquele momento mas novas escolhas trazem uma nova energia pra se escrever um novo capítulo completamente diferente assim porque se você passa por uma situação extremamente adversa e não tira nada disso não faz sentido sabe assim eu lembro que eu sempre refletia o para que que é olhar entender para que eu estou passando por tudo isso o que eu preciso e isso como eu falei anteriormente né isso influencia na minha vida diariamente porque hoje até para os pequenos desafios para as pequenas questões que eu passo diariamente eu paro para poder refletir para que isso veio até mim o que eu preciso aprender o que eu preciso olhar e aí a gente começa a passar pelas adversidades da vida de uma forma diferente de uma forma mais leve ao invés de bater de frente com a situação mas por que por que pra mim por que assim por que agora por que isso está acontecendo é parar e avaliar de uma forma consciente e aí quando eu falo de consciência é isso é olhar com vontade e olhar para dentro e fazer uma análise como se estivesse na terceira pessoa assim sabe como se você a sua vida fosse de um filme e você estivesse assistindo aquele filme passar e olha nossa essa cena se conecta com essa cena então isso é viver de forma consciente sabe então acho que novas escolhas são sempre muito bem vindas a escolha está relacionada a responsabilidade né completamente mas quando a gente fala de escolha é isso tem a ver com a autorresponsabilidade como você falou e com essa consciência de fazer uma escolha de acordo com o que você deseja e não de acordo com o que o outro deseja então nesse processo todo de tudo que a gente falou aqui o primeiro ponto mais importante é a autorresponsabilidade porque se a gente se coloca no lugar de vítima e fica nesse lugar a gente não tem o que fazer porque a vítima é aquela que a culpa é dos outros né então se a culpa é dos outros eu não tenho que fazer nada eu tenho que esperar que os outros resolvam o problema então a partir do momento que você se coloca como com autorresponsabilidade como protagonista da sua vida que você começa a olhar para situações e pensar olha eu sou responsável por mudar essa minha circunstância o que que eu vou fazer aí as coisas começam a acontecer então você falou sobre autorresponsabilidade é um ponto assim fundamental porque sem ele nada acontece sabe é o primeiro primeira questão mais importante assumir a autorresponsabilidade e a responsabilidade e o controle da sua vida para que a sua mente não te domine então isso foi um processo também muito importante que eu passei que foi de estudar sobre a mente igual você falou anteriormente então fiz várias formações porque eu percebi que eu precisava entender como minha mente funcionava para reprogramar uma série de programações que tinham sido instaladas a partir daquela experiência traumática então como que eu vou ressignificar isso ah ok eu sei que esse gatilho está sendo acionado por conta dessa situação como que eu vou mudar isso como que eu vou voltar para o estado anterior ou como que eu vou fazer para conviver com essa situação a partir de agora então assim isso é muito importante sabe e procurar eu sempre gosto de reforçar procure profissionais que vão te auxiliar nesse processo são pessoas que estudaram que tem ferramentas que podem auxiliar e as vezes as pessoas perdem muito tempo batendo cabeça tentando fazer sozinhas quando hoje em dia tem uma infinidade não se identifica com uma linha tenta outra tenta outra mas não para sabe então acho que isso é uma questão muito importante não desiste sabe de você ter determinação de olha é isso que eu quero ou saber o que você não quer então naquele primeiro momento eu sabia o que eu não quero o que eu não queria era continuar daquele jeito perdida sem sentido para a vida profissionalmente como eu falei no início independência financeira e trabalho são valores que vieram dos meus pais então quando eu perdi esses pilares no sentido de que eu vi que eu não conseguia mais desenvolver o que eu fazia antes e que eu amava eu precisei olhar para isso e falar não agora eu quero reconstruir e fazer diferente mas se eu ficasse esperando e me colocando naquela situação de vítima nada ia acontecer é você tem uma uma história de superação riquíssima bem chegou o momento do pinga fogo são três perguntas que eu faço a todos os convidados a primeira delas quais são as virtudes de um empreendedor de sucesso Maurício eu acredito que assim as principais tem várias mas as principais que são sim determinantes é a que eu falei agora inclusive que é determinação porque é isso se a pessoa não tiver determinação do que ela quer na primeira dificuldade ela vai desistir e visão visão é outra questão também fundamental e aí de novo está conectado ao sentido à busca a qual que é o seu objetivo então é fundamental que ele tenha determinação né poder de ação e que ele tenha visão do que que ele quer de onde ele quer chegar tem até a história do Walt Disney que antes de existir ele já sabia ele já tinha experienciado todo o parque né que ele já via aquilo então eu amo assim essa parte de visualizar eu sou muito assim sabe tipo conectada com isso então acho que esses dois pontos são fundamentais o que diferencia os sonhadores dos fazedores bom os sonhadores são aqueles que tem visão mas não necessariamente tem o poder de ação então as vezes eles podem sonhar muito mas não executar aquilo que eles sonham e os fazedores são aqueles que são muito bons na execução mas não necessariamente na visualização pode ser que você tenha uma pessoa que tenha as duas características ou não e aqui eu sempre falo que é fundamental o autoconhecimento e entender sobre os perfis comportamentais né quando eu fiz a formação de perfis comportamentais isso também virou uma chave na minha vida porque muitas vezes a gente olha para o que nos falta né e não para o que nos farta o Elio Lugão fala isso a gente precisa olhar para o que nos farta nós temos todos nós temos tantas habilidades tantos dons e as vezes a gente pensa assim ai é bom em executar é bom em planejar mas não é bom em desenhar e ai fica ai mas eu queria saber desenhar mas olha o que te farta olha o que você tem em abundância como que você consegue usar isso e entender que muitas vezes ah não mas eu preciso aprender por exemplo a desenhar então eu vou fazer algum curso para poder desenvolver aquela habilidade mas e a possibilidade de você juntar duas pessoas que tenham perfis que são complementares eu sempre falo isso porque no caso da minha sociedade né a Poliana que é minha sócia e grande amiga nossos perfis são extremamente complementares então enquanto eu sou a sonhadora ela é a fazedora a planejadora sabe ela ama fazer isso então as vezes ela tem que puxar o balãozinho lá da Maria Tereza que está viajando lá e fala olha vem cá porque agora a gente precisa executar então assim saber usar isso ao nosso favor isso é ter uma visão que é buscar a solução e não focar no problema então acho que sonhador e fazedor é isso e a última o que é design? Bom design eu design é a materialização de um sonho né quando eu penso em design e aí eu penso na incensa e quando eu vou desenhar uma peça eu penso primeiro eu sonho eu crio uma intenção do que eu quero passar com aquela peça qual que é a emoção qual que é a recordação e aí eu faço o design para que ela se materialize então eu acredito que o designer é isso é a quando a gente pensa aí na produção no design de produtos é a materialização do que antes de ser apenas um sonho muito bem Maite nós estamos chegando ao final e eu gostaria ainda que tu indicasse um mais livros que ajude as pessoas a alcançarem a sua melhor versão tá tem três livros que pra mim são assim leituras básicas pra quem tá buscando começar aí no processo de autoconhecimento ou mesmo ao longo do processo porque muitas vezes a gente passa por situações desafiadoras a gente precisa retomar alguns conceitos então o primeiro que eu até já falei sobre essa característica é o poder da autorresponsabilidade do Paulo Vieira é um livro pequenininho assim de bolso super rápido com uns exercícios pra poder fazer e refletir sobre a autorresponsabilidade porque igual eu falei anteriormente sem a autorresponsabilidade nada do que a gente falou aqui acontece porque as pessoas vão estar sempre esperando que o outro faça por ela tá o segundo é em busca de sentido de Vitor Frank que eu também acho fundamental é um livro que ele é mais denso porque ele fala da dos campos de concentração nazista então assim mas ele tem um aprendizado maravilhoso que é exatamente isso a importância de se ter um sentido pra vida então pra quem tá aí nessa busca de sentido ele é maravilhoso e o terceiro que eu também amo chama Picos e Vales que é de Spencer Johnson ele é do mesmo é o mesmo autor do Quem Mexeu no Meu Queijo e ele fala justamente disso que a vida é feita de picos e vales e o que você faz no seu pico vai determinar como vai ser o seu vale então assim você precisa se preparar se estruturar pra que o seu vale possa durar menos tempo pra que você possa passar pelo vale de uma forma mais estruturada mais fortalecida porque se eu não faço esse fortalecimento enquanto eu tô no pico quando vier um momento de adversidade um momento de crise vai ser muito mais desafiador então assim esses três livros eu inclusive indico eles na mentoria e na vivência são pra mim maravilhosos fundamentais excelente esses livros terão um link no site do podbrand.design na página sabedorial onde nós temos um acervo de todas as indicações dos nossos convidados desde o primeiro episódio interessante que há dois sábados atrás eu entrevistei o chat GPT e o chat indicou sete livros o o único livro de brasileiro foi exatamente do Paulo Vieira com outro título e que me chamou bastante atenção me despertou uma curiosidade intelectual de conhecer o Paulo Vieira conhecer o trabalho dele e realmente ele tem uma uma trajetória exemplar ele é PHD inclusive não é? sim até a minha formação em coach foi na na empresa dele né ele tem uma trajetória longa aí com o processo de coach e eu realmente tenho uma admiração por tudo que eu aprendi através dessa formação através de todos os cursos que eu presenciei inclusive formação de perfil comportamental também então os livros realmente eles são práticos é o que eu sempre falo assim não adianta a gente ficar com muitos termos técnicos que a pessoa não vai entender então eu vou passar pra pessoa uma mensagem que vai ter uma estrutura muito bonita mas que ela não vai conseguir aplicar no dia a dia e o que eu vejo nos livros do Paulo é justamente isso a aplicabilidade sabe com exemplos de você entender que seja prático que seja didático então eu gosto muito das leituras dele muito bom eu tenho ainda uma pergunta que a Manuela Amaro que esteve em nosso episódio no sábado passado episódio 33 fez para o nosso próximo convidado sem saber que seria você e a pergunta dela pra ti é que é sucesso pra você? Bom Maurício sucesso pra mim primeiro é o poder fazer o que eu amo porque eu não consigo me imaginar fazendo teve um período curto da minha vida que eu fiz uma atividade que eu não gostava mas foi bem curto porque rapidamente dei um jeito de mudar então primeiro é isso a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando e se for fazer algo que pra gente é incômodo meu Deus então isso primeiro fazer com amor sabe me entregar verdadeiramente o segundo é ter um impacto impacto na comunidade impacto em quem está no meu entorno seja gerando empregos através do negócio seja compartilhando uma palavra um aprendizado então acho que tem uma frase que fala se você não serve pra servir você não serve né então a gente está aqui nós vivemos em comunidade nós somos seres sociais e como que a gente pode contribuir pro outro né nós não não somos seres individuais nós temos nosso individualismo a nossa identidade mas somos seres sociais então acho que esse é o segundo ponto e o terceiro ponto né de sucesso é ser remunerado por isso isso são inclusive pontos do Ikigai né quando a gente fala do Ikigai é fazer o que você gosta fazer o que o mundo precisa fazer algo que você possa ser remunerado dentre outros pontos assim porque muitas vezes as pessoas colocam ah não o sucesso é fazer o que eu amo e aí negligencia e como eu falei anteriormente isso é a questão do autoconhecimento um dos meus valores é independência financeira e trabalho então eu preciso da minha independência financeira então muitas vezes as pessoas negligenciam isso no momento de começar o processo do autoconhecimento aí vão buscar fazer algo que amam e se frustram porque não se organizaram financeiramente pra aquilo não pensaram nesse lado então acho que sucesso é esse equilíbrio é você de fato encontrar o seu Ikigai fazer algo que você ama que possa contribuir pra comunidade pra sociedade e que você possa ser remunerado muito bom e qual pergunta você gostaria que fosse respondida por nosso próximo convidado ou convidada independente de quem seja a pergunta que eu gostaria que fosse respondida é qual é a sua essência quem é você sem falar profissão sem falar parentesco sem falar quem é essa pessoa porque muitas vezes como eu falei a nossa base que é o ser a nossa identidade ela não está bem segmentada e a gente nunca para pra poder fazer essa análise e aí muitas vezes a gente vai se apresentar pro outro e falar muito prazer eu sou a Maria Tereza eu sou sócia cofundadora da Essenza sou mentora sou filha do fulano esposa do ciclano sabe mas você não fala quem é você e isso é um desafio muito grande né as vezes eu falo que pra mim acho que a pergunta mais difícil de ser respondida porque ela não está respondida no Google não dá não tem como ir no Google e falar deixa eu ver o conceito de quem eu sou não tem tá aí dentro né então tem que olhar pra dentro verdadeiramente então é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer pra que a pessoa possa refletir um pouco mais e fazer esse olhar pra dentro muito bom uma pergunta pertinente e provocativa ao mesmo tempo bem Maite Maria Tereza muito obrigado hoje pela tua presença no Podbrand a tua história de vida certamente vai inspirar as pessoas repensar como encarar diversidades buscar caminhos parecidos ou inclusive os caminhos que tu buscaste eu espero que a mentoria e a vivência despertar retome eu levo a crer que as pessoas estejam querendo despertar pra o autoconhecimento e eu acho que tu podes contribuir muito além de continuar com teu projeto empreendedor essenzas joias da sequência nesse projeto de ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão muito obrigado Maurício eu que agradeço o convite o bate-papo me coloco à disposição sempre essa questão de compartilhar e de poder contribuir então eu espero realmente ter contribuído de alguma forma pra que as pessoas despertem pra esse olhar pra vida de uma forma diferente pra esse olhar pras adversidades de uma forma diferente e muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com você eu que agradeço obrigado Maite este e os demais episódios do podo brand estão nas plataformas do youtube rumble apple podcast spotify google podcast e amazon music visite o nosso site podo brand ponto design teremos sempre a programação atualizada recomendação de livros como estes que a Maite nos indicou e muito mais compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento e se inscreva em nosso canal agradeço muito a presença da Maria Tereza ou Maite e em especial você que nos acompanha nos vemos no próximo episódio do pod brand o podcast do design do design